Porque hoje, galera, eu não tenho vergonha de mostrar o quanto eu tô feliz e poder dizer obrigada, Brasil, e bom dia, meu público! 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 Não corta muito, não! Não, mas não dá, ele é menino, não dá pra cortar, não! Só vai arrumar ele todo! Pode? Então, Guilherme, agora, por favor, olhe pra cá, pra câmera 3 ali, ó, ali, ó, ali, ó! Fica assim, olhando ali pra câmera 3 aí, pra gente ver o antes e o depois do Guilherme. Fica assim, Gui! Fica assim, fica assim, você é de onde, Gui? Pode? A Dani tem 10 anos, a Dani tem 10 anos, você é de onde, Dani? 9, 9, Guaçu, quem veio com a Dani? Tudo bem? Tudo bem, ela fazer a transformação? Por favor, olha pra ali, Dani! E isso, Dani, olhando pra lá, aí, beleza! E vamos fazer brincadeiras no nosso programa! Mas antes de fazer as brincadeiras, eu quero fazer aquela pergunta fatal! Porque hoje nós temos muitas brincadeiras! Quem vai ganhar? Vão ser os meninos? Ou vão ser as meninas? Vão ser as meninas? Vão ser as meninas? Vão ser as meninas? Quem sabe aí que o Guilherme não quer, né, Rob? O Guilherme não quer. Então tá, então a gente ficamos na nossa transformarinha só com a Thalita e Daniela. Thalita e Daniela. Então vamos só com as duas baixinhas, mas tudo bem, não tem problema. Mas se o Guigui não quer, não vamos forçar E aí, compadre? Vamos fazer a brincadeira da dança da cadeira Porque agora nós vamos ver quem vai vencer nessa Vou apresentar a vocês o time dos meninos Depois o time das meninas Essa brincadeira você também pode fazer na sua casa, na boa Quem vocês precisam? Cadeiras Correrem em volta Quando parar a música, tem que trocar de lugar Quem tá desse lado vai sentar aqui Quem tá desse lado, senta aqui Vocês viram que o Chinas fez? Tem a barriga Legal? O Chinas trabalha rápido, né? O Chinas fez essa e o Tô de Bem com a Vida Fez também no Nicolas, um tigre Olha que legal O Chinas já veio aqui no nosso programa Depois eu vou conversar com ele Esse é o Nicolas, que tá representando os meninos Fala o nome Tales Tales Daniel Alain Matheus Esse é o time dos meninos Agora vamos conhecer o time das meninas Seu nome Raíssa Karol Karol Duas Karol Suelaine 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 Agora Trocou de lugar Trocou de lugar Karol Lá Karol Lá Nicolas dançou E Karol também dançou Vamos lá Vocês vão ganhar bola pela participação Ok? Vamos lá Continuando Não é tão maluco, eu tô doidão, que confusão Não é tão maluco, eu tô doidão, que confusão Porque a criança tem que obedecer Quando o adulto desce Agora Trocou E aí o cara E se joga no chão, compadre Que isso Vamos lá Continuando Agora Trocou de lugar Trocou de lugar Por favor, Matheus Suelaine e Matheus Vocês dois vão correr aqui em volta Olha, os dois correndo Quando parou a música Sentem Aqui Tá bom? Não sentem não Senta aqui Quem vai ganhar, menino? Menina! Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Agora Ponto para as meninas E o beijo tá pra quem, Su? Pra minha mãe, pro meu pai E também pra você Obrigadão, Su Su Marcou o ponto do placar geral já pras meninas Aliás, o primeiro ponto do placar geral Para as meninas e nada pras meninas Mas nós temos muitas outras coisas aí Aqui, daqui Que pra Su também Su? Su? Cadê a Suane? Aqui, Suane! Toma, Su Aqui, Suane Vamos se brincar, Su É Su, abraça ela É Su Tchau, Su Tchau, Su Vamos lá Que nós temos muitas, muitas brincadeiras que vão ficar rolando aqui no nosso programa Muita alegria, muita energia Porque, olha, o nosso programa tá começando E quem canta seus males de fãs É quem brinca É pra brincar Quem não sabe brincar, você tá brincadeira, né? Que isso, Su? Tá chegando a hora, Su Vem aqui só pra cantar pra você E pra Sá, Su Muita alegria Me desejar uma hora cheia de luz Muito amor Menininha linda Fecha os olhos Que o dia já deitou E as estrelas Que a noite já chegou Encantada Que é hora de dormir E sonhar Pegar uma carona O céu Brincar de roda em volta A lua Que eu goste lá A terra azul De Deus Minha linda Se eu pudesse Iria nesse sol O amarelo Faria pra você Um castelo Quem sabe eu te ensinava A cantar Brincar De ser a dona Da lua De enfeitar De prata De estrelas Correr Se o lixo A pão O amarelo 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 Minha linda, se eu pudesse, iria nesse sonho amarelo Faria pra você um castelo, quem sabe eu te ensinava A cantar, brincar, de ser a dona da lua Te enfeitar de prata, de estrelas, corredores de um beijo Papão Mãe linda, oh, mãe linda, oh, mãe linda Mãe linda, oh, mãe linda Mãe linda, oh, mãe linda, oh, mãe linda Muita luz, tudo de bom, que ela venha cheia de saúde e linda assim que nem você. Beijo. Tchau, gente. Muita honra pra mim cantar pra ela. Obrigada. Obrigada. Olha, gente. A vida é iluminada. A vida é iluminada. Sabe o que que... Sabe o que que nessas horas a gente precisa dizer? Nada, né? As palavras se perdem. Mas pra vocês, que fazem meu dia a dia cada vez melhor... Obrigadão. E eu aprendi que sem amigos a gente não chega em lugar nenhum. É bom demais, né? É bom demais. É um tesouro ter amigos nessa hora. Valeu, galera. Valeu. Obrigada pelo carinho. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Valeu. Obrigada, gente. Brasil. Eu quero ver essa cidade de balançar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brasil. É esse, não! É esse, não! É esse, não! É, agora era ela. É a culpa, mas a salada é minha. Estamos aqui no cantinho da poesia e tem muitas poesias hoje, inclusive para a Sasha, olha só. Sasha, você será muito bem recebida por todos nós. Sasha, sua mãe e nós te amamos muito, Lucas. Ó! Ai, gente, preciso de uma coisa para vocês. Eu vou guardar todos esses bilhetinhos. Pega para mim um livrinho que eu quero, que eu quero fazer uma coisinha assim. Começou tudo um dia, sabe? O menininho do oxigênio, um deles, chegou assim e falou para mim, posso fazer uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele falou, posso falar com a Sasha? Eu falei, pode. Aí ele tirou um bilhetinho do bolso dele, aí foi e escreveu. E disse assim, estava assim, Sasha, quando você sair daí, está todo mundo esperando você aqui numa boa. Não venha chorando, porque a tua mãe é muito legal. Nós também queremos vê-la aqui rapidinho, sabe? Falou para ela, botou de novo o bilhetinho no bolso. Eu falei, não, não me dá o bilhetinho. Aí eu ia plastificar e guardar para mostrar para a Sasha. Aí me veio uma ideia. Eu vou bem fazer uma coisa. Vou guardar todos esses bilhetinhos que a Sasha está recebendo. Inclusive, se você estiver assim de mandar um para a Sasha, eu vou botar assim, ó, cartas para a Sasha e vou bem publicar. Vou mostrar para a minha pequenininha, para a minha gordinha, dizendo, olha só, pequenininha, o que eles fizeram? Vou guardar tudo para ela. Tá? E tem mais uma aqui. Essa aqui eu já vou guardar, que é do Lucas, que diz o seguinte. Sasha, você é um bebê muito querido nesse mundo, te amo muito, beijos, Lorena. Ó, mais uma cartinha para a Sasha, para o livrinho dela. Sasha, todos te esperam, te esperam para valer, inclusive sua mãe. Xuxa, que ama você, Thales. Não é legal? Viu? Ela vai ficar doidinha quando crescer, gente. Sasha, você vai ser uma linda garota, igual a sua mãe. Xuxa, eu te amo, mil beijos, Glaucia. Tem mais uma aqui para a Sasha. Xuxa, é assinado Nicole. Sasha, eu te desejo muitas felicidades para você e para a sua mãe. E felicidade para hoje e sempre. Legal, né? Viu? São mais cartinhas para guardar para ela. Legal, tem mais aí, né? Mas antes de eu ler as cartinhas, deixa eu falar uma coisinha para vocês, gente. Vocês que estão afim de ser defensores da natureza, não esqueçam que todos os dias você pode e deve defender a natureza com unhas e dentes, ok? Sempre que vocês puderem, plante uma árvore, não destrua nada. Você só viu se você botar um grãozinho de feijão, um... Um grãozinho de feijão, um algodão com água, ele começa a nascer? Você já experimentou fazer isso? Aí ele vai nascer, nascer, depois você planta. Faça isso, comece a plantar no seu jardim, na frente da sua casa, se você mora em prédio. Plante uma árvore. Depois, quando você estiver crescendo, ela vai estar crescendo com você, você vai ver que legal que vai ser isso. Você vai passar por ela, você vai plantar árvore. Eu que plantei, quando eu tinha não sei quantos anos, não sei quantos anos. Defenda a natureza com unhas e dentes. Não vamos arrancar, vamos sim plantar, tá bom? Aqui tem mais. Sasha, eu, Thaís, mando este poema para você, com todo o meu coração, e que você seja muito feliz com essa mãe maravilhosa que você tem, e também que você seja feliz por toda a sua vida. É você que fez! Que lindo! Obrigada, cara, obrigada! Mostra teu desenho, Glaucio. E pra Sasha também, esse desenho? Hum, olha que legal! Legal! Aqui no cantinho da poesia, pra mostrar pra todos os baixinhos, que o que tem que fazer é deixar a imaginação viajar. Desenhar, escrever, pintar, e não esquecer que tudo isso faz parte mesmo da nossa vida, né? Coisa mais boa, né? Não pintar e tudo mais. Dá uma passeada aqui, por favor, Gaúcio, pra mostrar o que eles estão fazendo, os desenhos. Isso! Enquanto vocês estão vendo os desenhos dos baixinhos, aí, mostrando na boa, a Thaís, a Glaucia. Eu vou aqui fazer uma brincadeira com a galera que já está esperando. E nós temos o Ian, representando os meninos. Matheus, também representando os meninos. Ele diz que é do signo da Sasha, quem sabe vai ser do mesmo dia, né? E Maria Fernanda, representando as meninas. E Alessandra, representando as meninas. Já sabe como é que é brincadeira? Já? O que você tem que fazer? Eu primeiro tenho que procurar as roupas de boxe, de boxeador, e tenho que botar em mim. Ah, você escolheu o boxeador? Você pode escolher o que você tiver afim. Pode, olha, ser... Qual é que é o nome disso, gente? Bombeiro, obrigada. Bombeiro, boxeador, pirata, ou um índio. Coloque a roupa por inteiro, ou o máximo que você puder colocar, e depois vem à frente da figura. Vamos ver quem conseguiu colocar o maior número de peças, ok? E certas, certinhas, né? Nossa brincadeira, troca, troca, maluca. E começou agora! O que você tem que tratar? Parou! Maria Fernanda, Maria Fernanda, vamos arrombar tão papinho. Agora fiquem na frente das suas fotos e... Aí, ó, Matheus. Ô, Teteu. Teteu aí, ó. Maria Fernanda só colocou o chapéu, não quis colocar calça de barriga nenhuma. Certo, Matheus colocou. Isso, são duas peças para os meninos, certinho, uma para a menina. Ian colocou. É. A pirata usa isso? É. Isso aqui sim, isso aqui tu usa? Ok. Usa, né? Claro, quer dizer que sim, né? Quatro, então, quatro peças para os meninos. Agora vamos ver pra ela. Só um. Então, dois. Quatro a dois. Então, os meninos ganham! Um beijo pra quem? Pra minha família, pra minha tia Magali, e principalmente pros meus colegas da explicadora. Tem que ser campeã. Parabéns, Ian. Olha aí, Ian! Cara! Você ganhou um rollerblade, compadre! É isso que eu peço. Toma, Teteu. Compadre aí! O beijo vai pra quem, Teteu? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, e pra você que ficou mais linda aí na graça. Grande Teteu! Viu, Leoniano! A Sasha vai ser assim também. Toda jogadora, né? É! Um ponto no placar geral para os meninos e um ponto para as meninas. Um a um! Aê! Mais presente pra Sasha, né? Gente! Meu marido é artista plástico, Paulo Freire. Nós fazemos trabalhos pra Globo há bastante tempo. E temos, ao longo de alguns meses, trabalhar pra torcenografia. Fazendo algumas coisas. E a gente pensou muito o que fazer. Que a gente queria te dar alguma coisa. Nesse momento, assim, tão importante pra você. E eu, como mãe, eu sei. Aí a gente pensou nisso. Reunindo aqui, nesses caquinhos. Cada um representando pra você todas essas cartas que todas as pessoas te mandaram. Toda essa energia que o Brasil todo... Eu não fiz isso, não. Eu adoro uma barriga. E a gente pensou nisso. De juntar isso tudo nesse nome. Nessa coisinha que vai ser tão importante pra você. E que eu sei que é. Pra gente que vai. Tudo de bom. Muita felicidade. Paulo, né? Paulo, obrigada, Paulo. Um beijo bem carinhoso, viu? É mosaico que fala. Mosaico, é. Mosaico. Mosaico. É mosaico que tá aqui os jazuleiros. Deixa eu mostrar assim, olha, gente. Isso. Olha que bonito, Sátia. Lindo, né? Sempre linda. Obrigada. Dá um beijo no solo por mim, tá? Fica com Deus. Você também. Gente, amanhã, domingo, os Oxigênes estão lançando seu primeiro CD no Balmum, em Botafogo, e no Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde. É um super show dos Oxigênes. Vale a pena vocês conferirem, porque todas essas músicas alegres que tem no CD, com essas coreografias incríveis, essas roupas, essas mudanças de roupas, é uma coisa tão divertida, tão legal ver, que serve pra família toda. Não é só pro baixinho. Claro que o baixinho vai se deliciar, né? Balmum fica na rua Humaitá, Botafogo, Rio de Janeiro. Você que mora aqui no Rio, pode conferir de perto às 6 horas da tarde, amanhã. E você que não mora no Rio, tá por aí nossa casa, jogadão nesse sofá gostoso, e muito afim de curtir os Oxigênes, vai ser agora! Oxigênes cantando para a gente, no nosso parque! Tudo começou no dia em que eu estava no meu laboratório, fazendo um grande invento, jamais inventado por cientista ologão deste planeta. Meu estudo científico estava magnífico. Anos de pesquisa na busca de um ar menos poluído e mais puro para a humanidade. Estava quase encontrando. Misturei tudo muito bem e fiz uma grande vitamina. Foi então que percebi que a minha experiência inventada havia saído do meu controle. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E você, em menos de um mês, eu achei com a minha esposa que nunca isso ia acontecer e você realizou o sonho do Daniel. Que Deus abençoe a Sasha e que ela continue fazendo essa obra que você vem fazendo com essas crianças que necessitam de ajuda. Viu? Quero mandar um beijo para a minha esposa, ela não pôde vir. A minha sogra lá em Pernambuco, a família toda que está assistindo o programa. E para uma deficiente aqui do Rio de Janeiro, a Juliana, Deus te abençoe e abençoe a tua fidelha. Viu? Muito obrigada. Receba pra mim, Daniel. Dá um abraço agora. Ai, que o Daniel queria fazer um, que um dele. Vai, faz um um pelo ali, vai. Hum, hum. Tá dizendo oi, gente. Hum, hum. Oi, gente. Oi, gente. Meu Deus, meu Deus, tudo me cedeu na boca. Um beijo para Deus. Isso, manda beijo. Aê, galera. Obrigada, seu Sérgio. Vai ficar aí, não vai embora não, hein. Agora que tu vem, vai ficar mais tempo aí. Não vai embora não, vou estar de olho. Depois eu vou ler aqui, as outras pessoas estão ajudando no nosso SOS Bastinho. Se você também tem alguma coisa pra pedir, pode mandar pra gente, ou então uma campanha. O que a gente puder fazer pra ajudar, com certeza. A gente puder, a gente caminha a sua carta, ok? Gente, vamos falar agora sobre essa linha que eu amo. Eu adoro. É Turma da Chichinha by Baruel, baby. Feita especialmente pro seu cabelinho, pra sua pele, pro seu baixinho, de qualquer idade. Eu digo de qualquer idade porque a mãe pode numa bolsa. Tá vendo que o meu cabelo não tá maior? Tá melhor? Dizem que na gravidez o cabelo cai, mas como eu já era meio careca, eu acho que cresceu. E ainda mais os anos produtos da Turma da Chichinha. Ficou tão macio, tão gostoso. Turma da Chichinha by Baruel, baby. Tem shampoo, tem condicionador, colônia, lavanda, leite de limpeza, loção cremosa, sabonete em barra, sabonete líquido e banho de espuma. Tem também creme com traçaduras, lincinhos umedecidos, moção agenesante e polvilho. Tudo, tudo, tudo que tem aqui, todos os produtos contêm a vitamina vegetal Pro Milk, ok? Então pode usar, a mãe pode usar na boa porque não tem lágrimas. Legal, dermatologicamente testado, hipoalérgico, feito pra todos os cabelinhos e também pra todas as idades. Se você gosta, se você precisa estar procurando, fazer um carinho no seu baixinho, tá aí. Turma da Chichinha by Baruel, baby. Palavra de quem entende. Se eu fico com a minha ficha, por favor, os baixinhos vão ganhar. Os produtos da Turma da Chichinha by Baruel, baby, mais bola. E tem mais brinquedos, hoje, aliás, os baixinhos vão ganhar brinquedos, ó. Supimpa! E tem também alguns pra serem distribuídos. Fazer uns kits. Tem gente grávida aí no pedaço. Se eu lhe dá, por favor, Andressa. Aham, tem ali, eu já vi. E não precisa só pra quem é grávida, não. Pode distribuir também no outro lado ali, Dessar. Nesse lado também ali. E a brincadeira, qual é a cor? Temos o Pedrinho. A cabeça de melão. E a Aline. Aline, você tá linda com essa Aline. Parece que a Aline tá rosa. Se não se arrasa, né? Ele faz bonitão, né? Aline e Pedrinho, sabem como é uma brincadeira, né? Quando eu virar aqui, ó, vai começar a aparecer cores. Guardem, memorizem as cores. Guarda direitinho. Pá, 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 pá. Quando eu falar vai, vocês vão ter que tentar se lembrar. As cores que estavam aqui, vão fazer aqui. Tá bom? Você vai fazer ali, ele aqui. O que fizer, melhor, tem que se lembrar de todas as cores. Ou quase todas, você é vencedora ou vencedora, tá? Então, fique mais pra cá, Aline. Fique mais pra cá, Pedrinho. E atenção. Um, dois. Vou voltar. Última vez, hein, gente? Pode ir, vai. O que vale nessa vida é ser feliz. Com azul eu vou ter que ir, tranquilidade. Tá bom? Por favor, Aline, para. Dezinha, vai pra lá. Vamos lá. Rosa, verde, laranja, preto, vermelho, amarelo e azul. Rosa, não. Verde, yes. Um. Laranja, ok. Preto, ok. Vermelho, ok. Amarelo. Ele só errou aqui, ó. Ó, puxa a vida, hein, Pedrinho. Cinco, então. Cinco cores. Vamos ver as meninas, então. Conferindo aqui. Rosa ali, ela botou amarelo, não. Verde, azul, não. Laranja, ok. Preto, ok. Vermelho, ok. Amarelo, não. Azul, não. Ela acertou três cores. Mas Aline vai ganhar presente também, tá? Mas ponto no placar geral para os meninos. Ei, vai ver que nem é do melhão. Não quer nem mandar beijo. Olha, adora os presentes, ó. Tá nem aí, ó. Vai mandar beijo, Pedrinho. É, dá um beijo pra minha mãe, pro meu pai, que está trabalhando, somente para você. Pedro, é a primeira vez que ele está brincando aqui. Ele é meu sobrinho. Parece? Cabeça de melão. Ganhou, hein, cabecinha de melão. Hein, cabecinha de melão, calequinha. Parabéns, Pedro Rafael. Olha a sua marca registrada dos merengueis aqui. Dois pontos de placar geral para os meninos, um para as meninas, dois na uma, mas nós temos muito mais brincadeiras. Depois eu venho... É, para? Ah, então deixa eu agradecer ao Centro Auditivo Windex, que fica na rua 24 de maio, 77, segundo andar de São Paulo. Eles doaram aparelho para o Alexandre, e o Alexandre manda agradecer muito para vocês, ok? Estou sendo o Auditivo Windex. Obrigada também em nome de toda a minha equipe, que mandaram para vocês o pedido, e vocês prontamente atenderam. O pedido do Alexandre e da nossa equipe. Beijo a todos. Também há suporte produtos nutricionais limitada, que doou remédios para o senhor Nesclark. O telefone da suporte é 021-539-2251. E fica na rua Bambina, 19, Botafogo, Rio de Janeiro. Há suporte produtos nutricionais limitada. Beijos e beijos e beijos. Mais um último pedidinho aqui, quer dizer, um agradecimento. É o Centro Auditivo Bradex, que doou um aparelho para a Zuleika. A Zuleika está adorando, viu, gente? E o Centro Auditivo Bradex fica na rua Doutor Gabriel Pisa, 342, a 30 metros do metrô Santana, em São Paulo, ok? Todos do Centro Auditivo Bradex. Um beijo bem carinhoso, galera. Daqui a pouco eu volto com muito mais, ok? O nosso programa redondinho, o nosso programa gostosinho, o nosso programa de Alparque que não para. Volta! O nosso programa é o Centro Auditivo Bradex. O nosso programa é o Centro Auditivo Bradex. 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 E as nossas brincadeiras continuam. Olha, nós temos muitas brincadeiras hoje no nosso programa e essa brincadeira é Batalha Parque. Temos a Jaclene representando as meninas, né? Jaclene, você tem apelido? Como é que se chama? Jaci, já? Já? Já. Ok, então a Jace e o Murilo, certo? O Murilo representando os meninos. O que vocês têm que fazer é escolher uma letra e um número. Que pintar aqui vocês vão ter que responder ou fazer. Se pintar o Xuxa Park, cinco pontos. Quem acertar vai ganhando, são três ou dois pontos? Dois pontos, vão ganhando sempre dois pontos, tá? Precisa atenção, você não pode tirar aquela zebra, perde um ponto, perde tudo. Então toma cuidado, é um jogo de sorte, hein? Quem quer começar? Então vai lá, Jace, pode começar. Um, um, e, e. Dançar na dança da vassoura, olha que coincidência. Vamos lá. Espera aí, segura aqui pra mim, por favor. Aumenta aí a dança da vassoura e vai. Acabou na vassoura e vai. E a banda vai. Valeu gente? Valeu dois pontos? Ok, dois pontos então pra chácea. Corilo. Dois, ó. Dois, ó. Qual é o signo da Xuxa? Acabou o tempo. Você sabe? Ares. Nasci em Março, então sou a Ariana. Aham, então ninguém marcou ponto aí. Quer dizer, você já tá com dois pontos e ele tá com nada. Já se... Três. Três. A. A. Ela já ganhou cinco pontos mais de cara, então sete a nada. Vai Murilo, reagindo. Dois e... Dois e... Ih, garoto! Sete pontos pra ela, cinco pra você. Vai já. Quatro. Quatro. Ó. Ó. Ih, caramba! Agora foi difícil, agora que foi difícil. Tá com doze. Doze pontos a cinco. Ih, Murilo. Vai lá, Murilo. Cinco. Cinco. Doze. 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 É. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Os indícios. Perfeito. Agora se ele errar, já foi. Quatorze pontos pra ela, dez pra ele. Vai, Murilo. Quatro, é. Quatro, o quê? É. 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 Qual o nome do médico dos animais? Hã? Veterinário. Muito bem, mas mesmo assim, acabamos com ele e ele vai perder por dois pontos, que é doze a catorze, certo? Catorze a doze, então as meninas ganharam! O beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra toda minha família, especialmente pra você. Obrigada, Jace. Parabéns, olha, a boneca pra você, bora também, mais um presente. Parabéns. E no nosso placar, nós temos dois a dois. Dois a dois. Mexa a cadeira. Mexa a cadeira. Agora vamos mexer com a mamãe, a tutu e o vovó que tá em casa, com água na boca, e se desvontade de usar a iogurteira Top Tern. Pois é, a iogurteira Top Tern. É o seguinte, é uma peça térmica para fazer iogurte em casa, galera. Olha só que coisa legal, faz três litros de iogurte em três horas, sem precisar de energia elétrica. O kit vem com doze potes empilháveis. Deixa eu abrir aqui pra ver os... Ai, olha, tão bonitinho, olha. Ai... Tem um livro de receitas junto. Olha que choque. O manual, né, de instruções. Tem dois envelopes, esses dois envelopes aqui, ó, de fermento. Like to be rich. O que significa esse? Like to be rich. A mãe vai dar uma misturinha, vai colocar ali junto com o leite que vai fazer com o sabor que você tiver. Quem que você gosta de morango, morango, banana e tal. Mas esse, esse fermento, ele é 100% natural e ajuda a dar um balanço, equilíbrio no seu organismo. Se você não tá indo no banheiro, você vai. Se você tá indo demais, diminui, equilíbrio, entendeu? O babado é forte, dá um baita no equilíbrio. É legal a dessa. Saudável e muito saboroso. São plato do batilho vivo. Pois, muito bem. São dois envelopes desse fermento e depois é só acrescentar o leite, juntar as frutas, né? Pode mudar o sabor. Faz bem pra saúde, muito gostoso. Mas aqui explica na iogurteira, top terno, como se faz. Fervo o leite, deixa esfriar, barará, mexe, coloca ali, pum, tampa, aí vai, né? Fazer que nem... Uai, vamos fazer ali embaixo, eu e tu? Vamos, peraí. Tá morando? Tá morando? Só tem uma colherinha. Essa aqui fica correta. O que que é esse aqui? Vem também? Vem! Aqui embaixo, aqui embaixo. Vem pra cá, pra baixo. Vem cá, vamos fazer que nem a... a Ana. Vem aí, peraí. Vem, vem, encaixa aí. Vem! 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 demais, né? E olha que bonitinho, gente, não precisa de energia elétrica, tá? E agora eu tenho um presente para as mamães que estão aqui, que estão com água na boca, muito afim de tomar iogurte, maravilhoso, respeito por vocês, hein? Apresentar, sem apresentar, vamos aproveitar, olha a freguesa, vamos aproveitar, vamos ver que está com cara de quem quer, quem gosta. Vovó, dá licença, eu peguei para passar, com a vovó. É o cartão da minha loja, para você lá no Barragarba, eu ia sem escolher uma coisa para xuxa, tá bom, obrigada. Xuxa, então, deixa eu ver, qual é o nome da sua filha? Thalissa. Oi, Thalissa, tudo bem, Thalissa? Oi, Thalissa. Eu vou entrar aqui. Dona Irene, parabéns aonde, Dona Irene? Eu, hã? Parabéns aonde? Vila Isabel. Vila Isabel. Eu já morei pertinho ali. Da Lili, a vó da Lili. Ah, é? Eu morei pertinho ali. Legal. Vamos ver para esse lado agora, deixa eu ver, para quem? Eu quero tirar um retrato, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então segura aqui que a senhora já ganhou, aí já faz cara de quem quer mais, faz cara de quem quer mais. Eeeeh. Acho que essa acabou só seguindo, hein? Eeeeh, conseguiu. Legal. Atenção, galera, porque elas vão arrebentar. É a Roberta, Tatiane, Natasha, Júlia, Mônica e Bianca. A coreografia é da Tereza Mascote. A direção, Carlota Portela e Tereza. O grupo de jazz Carlota Portela, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver? Grupo de jazz Carlota Portela. Atenção, galera, porque ela vai arrebentar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LUCIANA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL alegre, cheia de amigos, com emprego super bom e uma família maravilhosa. Pai, mãe e irmão. Tinha também um namorado, desde os 19 anos. Luciana tomava pílulas anticoncepcionais e, depois de um certo tempo, começou a ter dores de cabeça. Essas dores de cabeça ficaram constantes, até um dia que teve uma convulsão e foi para o hospital. A dona Lélia, mãe da Luciana, está aqui com a gente, para poder falar um pouco o que aconteceu no dia que a Luciana foi para o hospital, dona Lélia. A Luciana, quando foi para o hospital, praticamente já foi em estado de coma. Eu não digo totalmente de coma profunda, mas foi já no grau de coma, porque o coma tem uma escala, né? Mas já em estado de coma. E para nós, família, foi uma coisa desesperadora. Essa é a verdade. Ela gritou seu nome? Ela simplesmente disse, mãe, sobe aqui, eu estou passando mal. Quando disse isso, já foi caindo nos meus braços em convulsão e já entrando nesse estágio, vamos dizer, de coma. Foi uma coisa de imediato. Essa foi assim que aconteceu com a Luciana. A Luciana, gente, ela não ficou totalmente paralisada, mas completamente lúcida. A partir daí, muitos sofrimentos aconteceram. A Luciana perdeu amigos, o seu amor, mas não perdeu a vontade de viver, de se transformar, essa experiência, numa forma de ajudar outras pessoas. Essas pessoas que não passaram pelo que ela passou, ou que um dia pode vir a passar. Dona Lélia, conta para a gente como que a Luciana escreveu o livro que eu tenho aqui, que se chama Sem Asas ao Amanhecer, durante esses quatro anos. A Luciana começou a escrever esse livro de letra por letra, com o dedo, praticamente, posso dizer, amarrada com o cinto a essa cadeira de roda, porque ela não tinha ainda esta postura que tem hoje, e eu chegava a dormir, às vezes, duas, três horas da madrugada com ela lá. Então, eu posso dizer que foi um livro muito trabalhado por ela, muito cheio de sofrimento, porque a de convicto e tudo que ela passou por este livro, ela estava passando tudo novamente. Mas, com a força que ela tinha, e tem até hoje, foi coisa digna de qualquer mãe passar noites e noites de sono e ter sempre uma esperança de um dia melhor para a Luciana. Então, eu posso te dizer que a Luciana é isso, é o amanhã para mim. Eu vou tentar resumir um pouquinho do livro, gente, que a Lu, quando ela começou a sentir essas dores de cabeça e depois ela entrou em coma, ela foi para o hospital e as pessoas achavam, os médicos acharam que ela era drogada e fizeram uma lavagem nela. Ou seja, ela perdeu muito tempo. Depois de 12 horas, nessa busca de... ou seja, as pessoas não estavam acertando o que ela tinha, ela ficou com uma trombose. Explica para mim, Dona. É, ela teve uma trombose, uma trombose na artéria vacilar. E com isso, ela atingiu os cerebelos, que é a parte que comanda, a parte motora, né, a parte de movimento para se tornar a coisa mais clara, né. Se tivessem dado logo remédio a ela, não teria acontecido isso? Ela poderia ficar com sequelas, mas não tão grave assim. Eu posso até dizer sem nenhuma sequela, porque a trombose é um infarto, né. E se você prevê, ou os médicos prevêem isso antes, logicamente, dando isso, a chance é nula de ficar do jeito que a Luciana ficou. E o que os médicos não sabiam, e nem os enfermeiros, que a Luciana estava totalmente lúcida. Mesmo com o olhar parado, sem poder se movimentar, como eles chamavam um vegetal, ela ouviu tudo. E aqui ela escreveu, nesse livro, onde ela diz que os médicos falavam, hoje ela não passa, não passa de hoje. Fiquei ser uma agulha na cama dela, onde ela sentiu muita dor. Essa agulha beliscando, pericando, entrando no corpo dela. E ela queria poder dizer, mas ela não conseguia movimentar nenhum músculo dela, para poder dizer o que ela estava ouvindo e sentindo. Ela também mordeu a língua uma vez, e perdeu muito sangue por causa disso. E as pessoas não sabiam o que fazer, a não ser dizer, ela não vai passar de hoje. E tudo isso ela ouviu, gente. Tudo isso ela ouviu, viveu, e está aqui nesse livro, onde ela escreveu com apenas a mão esquerda, com o dedinho, no computador, escrevendo letra por letra, para passar a experiência para vocês. Dentre essa também tem o do soro, né, Dona Lélia, aqui? Exato. Do soro junto com as medicações, né? Então, vazava a noite inteira a medicação através do soro, e ninguém percebeu isso. Ela ainda estava na semi-intensiva, e com isso ficou tudo molhado. No outro dia, quando eu cheguei, estava tudo molhado em cima da cama, eu pensei até que fosse a água que tivesse derramado, qualquer coisa assim. Depois eu percebi aqui no chão, e vi que estava desconectado, né? E por isso ela pegou uma pneumonia também? Ela também, ela teve pneumonia, eu não digo que seja isso, mas ela teve, durante o período que estava lá no hospital, teve pneumonia, acho que uma ou duas vezes, não foi isso, Luciana? Entende? Quer dizer, foi uma luta. Uma luta, e continuamos a lutar. É isso, filha? Lu, no livro, para quem que você conta a sua história? Quem é a Juliana? Eu também tinha uma amiga imaginária, que se chamava... Ela tinha uma amiga imaginária, que se chamava Juliana, que ficou com ela um tempo. Quando ela arrumou o namorado, a Ju desapareceu da imaginação dela. E depois, com o tempo, a Ju voltou para fazer companhia para ela, já que os amigos dela se afastaram. Quase todos, ou todos, Dona Lélia. Ah, ficaram pouquíssimos, né? Que continuam até hoje, eu posso dizer assim, quatro, cinco, né, filha? Mais ou menos isso, no meio de tantos e tantos que ela tinha. E, Lu, qual é a mensagem que você quer dar às pessoas através desse livro, Sem Asas ou Amanhecer? Não, 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 de, sa, 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 ni, ma, não desanimar, nunca. Dona Lélia, depois de toda a sua luta com a Luciana, a senhora precisa melhorar mais a condição de vida para escrever mais livros. O sonho dela, ela quer ser escritora. Na realidade, para mim, a Lu já é uma escritora. Ela nasceu com essa missão. Mas para ela escrever os livros que ela tanto quer, o que precisa? Ela necessita já há muito tempo de uma cadeira especial. E nós estamos numa batalha já faz mais ou menos mais de dois anos. Eu só tenho praticamente, posso dizer, um terço dessa cadeira. Porque é uma cadeira cara, porque tem os splints, tem os gays. Então é feito especialmente para a postura dela, para correr. Não digo agir, mas pelo menos melhorar essa postura. E é isso que a gente está batalhando para ter essa cadeira. Essa cadeira custa em torno de quanto? Olha, eu posso dizer que chega a 15 mil, né? E a senhora já tem? Eu tenho um terço dessa cadeira. Quase cinco mil reais. É isso, cinco. Entendem? E a senhora tem o número da conta que a senhora vai dar? Tenho, tenho o número da conta. Que se quiser nos ajudar, porque a Luciana está precisando, não só para escrever, mas para melhorar essa postura dela. Entendem? Para escrever esse livro que já começou, né filha, que é um romance. É um romance, Lu? Tu não me falou sobre isso. E a Ju também vai participar desse livro? Não? Tu não vai contar isso para ela não, né? Esse é o meu livro? Deixa eu ver se esse é o meu. É. Aqui, a Lu escreveu uma coisa, gente. Ela disse o seguinte. Querida Xuxa, desejo que esse livro lhe transmita a força que aprendi depois de tudo que aconteceu comigo. Não poderia perder a oportunidade também de desejar que a Sasha venha completar a realização da Xuxa Mulher, que contribua para a sua felicidade, como mãe. Um enorme beijo, Lu. E a Lu assinou. A Lu aprendeu a usar a mão esquerda e assinou. Aliás, ela deu autógrafos na tarde dela de autógrafo, desse livro. E ela é uma pessoa que fica muito angustiada quando as pessoas, às vezes, tentam adivinhar o que ela quer, porque ela gosta de escrever letrinha por letrinha. E ela disse numa entrevista que ela não sabe falar, mas na internet ela tem voz. Ela não sabe andar, mas na internet ela pode viajar e voar. Com quem tiver afim de fazer isso com ela, quem quiser corresponder com a Luciana, é só anotar o e-mail. Eu vou dar para vocês. Scott, ok? Vai estar também aqui na telinha. Arroba, dialdata.com.br, ok? E vocês que estão afim de ajudar, é banco... Não... Não vou dar, não. A Lu disse uma coisa muito bonita aqui para mim e pediu só uma coisa. Se eu tivesse tempo, era para eu ler o livro dela. E eu prometi que eu ia ler. E a Lu tocou na minha barriga e eu sempre chamo a Sasha de sol, né? Acho que ela vai me dar muita luz. E as pessoas que gostam de mim, que são minhas amigas, sempre ficam dizendo que a Sasha vai ter um coração muito grande. Que vai ajudar muitas pessoas. E eu espero que isso aconteça mesmo. E em nome da Sasha, não sou eu, tá? A Sasha vai te dar essa cadeira. Obrigada, a Sasha. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de muita coragem para viver, mas ainda para ser feliz. E Lu, você é linda e você me deu vontade de rir com você ali, me deu vontade de te abraçar e eu espero um dia poder contar, ler essa história, abraçagem. Eu vou fazer. Obrigada. Obrigada, Gia. Obrigada. 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 passando 30 mil ovos. A que altura pode pular uma pulga? Quantos centímetros? 20. 20, menos? 10. Mais? 15. Mais? 17. Mais? 18. Mais? 19. Mais? 20. Mais? 21. Mais? 27. Mais? 30. 30 centímetros passou para ele. Qual é a velocidade da luz? Quantos quilômetros por segundo? 150 mil quilômetros. Não. Menos? 150. Quantos quilômetros por segundo? 150 quilômetros. Mais? 200 quilômetros. Mais? 300 quilômetros. 300 quilômetros. Passou para ela. Qual é a altura do maior vulcão da Terra? 20. Menos? 15. Menos? 10. Menos? 5. 6 quilômetros. E fica no Chile. Então, ponto no placar geral para os meninos e o Maurício Marrô. Maurício? Ih, Maurício. E o peixe vai para quem, Maurício? Para minha mãe, para minha família e especialmente para você. Parabéns, Maurício. Olha, bolão, presentão, presentinho, tudo. Três pão para o placar geral para os meninos, dois para as meninas, três a dois. E a brincadeira agora é do chinelão. Você pode fazer na sua casa ou com chinelo grande, então amarrando o seu pezinho. Amarra o seu pezinho em algum lugar com as suas amigas ou os seus amigos. E o esquema é fazer assim. Vem cá, doutora Mariana. Tia, vem cá. Onde? Atenção aí. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, só no sapatinho. Aí, cuidado com a volta, tá? A volta tem que ser bem devagarinho, para ninguém cair. Aí, dá uma paradinha e vai de novo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Entendeu? Cuidado para não cair, hein, gente? Se caiu, dançou, hein? Cuidado. Suelen tá representando as meninas. Luana também representando as meninas. E a Palomita também representando as meninas. Ok? Do lado dos meninos, nós temos... Aroldo. Peraí que eu não apitei. Aroldo. Pedrinho. Vira pra cá, assim, a cabeça, assim, Pedrinho. Vira pra cá. Essa, esse é o Pedrinho. E o Guilherme. Ok? Atenção. Eu quero uma Paquita aqui, de bracinho aberto, e outra Paquita ali. Toca na Paquita, tá? Vai em volta. Atenção. Cuidado para não cair. Valeu, cuidado para não cair. Fala, direita, esquerda, direita, esquerda. Não, não. Dança o pé. Vai lá, vai lá. Pra lá, tudo não encostou na Paquita. Tem que encostar na Paquita, Arouldo. Tem que encostar na Paquita. Encosta, Suelen. Agora volta, volta. Os meninos estão um pouquinho atrasados. Levanta o pé, assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Isso. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Encostando a Paquita por último. Última volta. Volta, volta, volta. Volta, gente. Última volta. Vai, menino. Não empurra ele. Vai. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Vai todo mundo junto. Direita, esquerda. E as meninas vão ganhar, porque as meninas já estão voltando. Costa na mão do Andressa, Arouldo. Vai, Arouldo. Encosta. Isso, voltou. Vão ver. Volta, volta, volta. Vão ver as meninas. As meninas estão quase chegando. As meninas já estão voltando. E as meninas, as meninas ganharam. Shelly, um beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família inteira, principalmente pra você.